Bom dia a todos, né? Aí dá bem que o Lula ganhou no Brasil, viu? Por causa que o Bolsonaro já... Deve registrar o que o Bolsonaro já fez com as privatizações da Letobras, né? O brasileiro pagando energia mais cara e já começando a ter apagões aí, já no começo do ano, né? Então o governo do Lula pegou uma puxa aí, né? Agora aqui em São Paulo também, o povo paulista que escolheu o Tarcísio, agora eles vão privatizar a linha do metrô, né? Já basta os pedágios caros que aqui em São Paulo os paulistas pagam, agora a tendência é pagar o metrô mais caro e a qualidade do serviço péssima, né? Então os paulistas já estão sofrendo na pele com os preços absurdos do pedágio depois das privatizações da rodovia aqui, né? E não melhorou nada, né? Você vê que São Paulo é um dos estados que tem mais trânsito aqui, entendeu? Apesar que eles dão uma melhorada nas pistas, mas também pagamos serviço de qualidade, eles têm que melhorar a qualidade da pista, né? Mas na realidade é essa falácia e tem muito trânsito aqui em São Paulo, né? E que nem falo pra vocês, né? A privatizações é bom pros empresários, né? Eles fazem os preços X desde ali, aí não tem como o Estado interferir mais nos preços. Aí os paulistas, que são os cidadãos de bens aí, os mais pobres, os mais humildes, que vão sofrer com as privatizações do metrô. Eles querem privatizar até a Sabesp, né? A água, nossa, né? Então, não dá pra entender, né, cara? O Brasil virou a casa da Mãe Joana e São Paulo virou a casa da Mãe Joana também. Então, nós vamos pagar caro por isso, né? Já pagamos o pedágio caro, absurdos. Vão pagar água mais caro, já vão pagar energia mais caro e quem vai sofrer no bolso é nós, né? Agora, esses prebôzinhos de filhinho de papai que vim falar bonitinho aqui no TikTok é fácil. Os caras têm renda de 15, 20 mil reais, eles não vão conseguir conseguir no bolso. Quem vai sentir é nós, da classe mais humilde, que vai sofrer no bolso agora. Principalmente os resultados da privatizações da Sabesp e da linha do metrô. Pessoais que moram lá na capital, né? Que usa mais os metrôs, essas ações de trens aí. Então, a tendência é serviço mais caro e mais precário. Só isso. Simples assim. Aí não tem como a gente, cidadãos, de bem cobrar o Estado, que é agora a empresa privada que administra. Então, quem vai pagar o preço é nós. Só isso. Agora, esses prebôzinhos que falam bonitinho que no TikTok é fácil. Os caras pegam carrão, vão para São Paulo. Entendeu? É fácil. Agora, quem vai sofrer é a classe mais humilde. Só isso. Beleza?